Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Atualmente, os jovens não encontram neste Orçamento do Estado uma resposta significativa em termos de rendimentos. E se no ano passado o Governo do Partido Socialista criou o IRS Jovem, entendemos que este programa fere o princípio da igualdade entre trabalhadores dependentes e trabalhadores independentes. E, por isso, a proposta que o PSD traz a esta Casa e sobre a qual apelamos ao sentido de voto dos partidos é de que, a partir de 2021, os jovens, independentemente de terem o seu rendimento da categoria A, trabalho dependente, ou da categoria B, trabalho independente, possam ter acesso ao regime de IRS Jovem. Mas, por outro lado, tendo em conta que vivemos atualmente uma grave crise económica e social que, em primeiro lugar, afeta as gerações que têm o seu rendimento mais vulnerável, as gerações que entraram recentemente no mercado de trabalho, entendemos também que o IRS Jovem deve ser aumentado de 3 para 5 anos e de 26 para 30 anos de idade máxima. É tempo de corrigir esta injustiça no âmbito do Código de IRS. Muito obrigado.